Eita bicho, agora estamos no assentamento em Normandia, no encerramento da festa da colheita. Exatamente na palhosa da sede da associação de Normandia, MST. Aqui faremos um fogo, um churrasco, um churrasco sem terra. E aqui vai virar uma mística com os centerrinhos em breve. Já para ser o oleriano, né?